Vem lá, vamo! Vamo, vamo! Tome, vamo! Vamo, vamo! Tome, vamo! 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 Vamo descarregar que vai tom baixo! Vamo! Ô Bruno, vai lá empurra lá! Ó o porquinho já tá morrendo, já o peitado ó Acelera, acelera! O que é que deu? Tá bom, se não levar para o corpo atrás Tá bom! Achei! Vai lá! Vai lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL